Nunca alguém tocou tão no fundo em minha alma E fez da minha vida um jardim Olha, que uma flor não é tão linda à toa E precisa de uma terra boa Pra poder dar frutos e crescer Olha, eu queria te falar agora Te encontrei por essa estrada fora Coloquei você no coração Olha, descobri você na minha vida Minha flor da terra prometida Que mudou a minha direção Mas se eu pudesse um gesto no carinho Mostraram que você é pra mim Tudo que tocou tão fundo em minha alma E fez da minha vida um jardim Olha, que uma flor não é tão linda à toa E precisa de uma terra boa Pra poder dar frutos e crescer Olha, que eu também já fui criança um dia E hoje vivo a minha fantasia Quero ver você também tem que ser Ah, se eu pudesse um gesto no carinho Mostraram que você é pra mim Nunca alguém tocou tão fundo em minha alma E fez da minha vida um jardim É, as flores são lindas Mas se a gente cuidar Que viram estrelas quando a noite chegar Que fazem do sonho a razão de viver É, o mundo é criança e tá querendo brincar A noite é tão bela pela mão no ar Mostrando um caminho a cada amanhecer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Olha, eu queria te falar agora Que te encontrei por essa estrada fora Como tem você no coração Olha, descobri você na minha vida Minha flor da terra prometida Mudou a minha direção Ah, se eu pudesse um gesto no carinho Mostraram que você é pra mim Nunca alguém tocou tão fundo em minha alma E fez da minha vida um jardim É, as flores são lindas Mas se a gente cuidar E viram estrelas quando a noite chegar E fazem do sonho a razão de viver É, o mundo é criança e tá querendo brincar A noite é tão bela pela mão no ar Mostrando o caminho a cada amanhecer É, o mundo é criança e tá querendo brincar A noite é tão bela pela mão no ar Mostrando o caminho a cada amanhecer A noite é tão bela pela mão no ar A noite é tão bela pela mão no ar Parabéns 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 O que é isso?